Música Apartamento dos sonhos e o retorno investido garantido. Essa é a proposta da construtora Argo. E ao meu lado, o Fernando, diretor da empresa, que vai falar um pouco mais dos lançamentos da construtora e também do que ela tem para oferecer no mercado capixaba. A Argo Construtora iniciou suas atividades no mercado em 2006. Hoje a gente está trazendo apartamentos de 2 e 3 quartos e um lançamento que é o parador de 4 quartos, de frente para o mar em Itapareca. É um produto de 4 quartos, 4 suítes, frente para o mar. A gente está colocando ali, são 202 metros quadrados aproximadamente, mais de 30 itens de lazer, com decorador que vai fazer a ambientação de todos os ambientes, toda a mobília, vamos entregar bicicleta, stand-up, vai ter lugar para lavar carro, que é o car wash, salão de beleza, ou seja, é um produto que Vila Velha hoje não conhece. A Argo é uma empresa que ela constrói com recursos próprios e ela investe em qualidade, qualidade e segurança. A gente preza muito o retorno que o cliente vai ter sobre o investimento e sobre o sonho dele. Quando compra um imóvel, o cliente cria uma expectativa e a Argo tem como praxe entregar os empreendimentos antes do prazo previsto. Isso para o cliente é antecipar um sonho. Além disso, são apartamentos, empreendimentos em ótimas localizações e que isso oferece também qualidade de vida melhor para o cliente que está adquirindo esse produto. Qualidade de vida, quando a gente vai pensar onde a gente vai construir, a gente faz uma pesquisa de mercado. A gente constrói porque vai atender um público que necessita aquele tipo de produto. Então a Argo sempre está pensando no cliente e é assim que a gente determina o que a gente vai construir. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho